Salve bichãozão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta e olha só, dessa vez pra ficar. Voltamos aí com os vídeos aí de peixes. Aí galera, acabou de chegar essa encomenda aqui pra mim. Tem um peixe e um crustáceo aqui dentro aqui e eu vou abrir junto com vocês, beleza? Mas primeiro quero mostrar pra vocês aí, o nosso aquáriozinho que a gente adquiriu aí. Chega aí. Aí galera, seguinte aí ó, esse nós adquirimos aqui dois aquários ó. Temos esse aquário aqui e esse outro aquário aqui ó. Ali tem um recipiente ali que tem uns peixe vermelho aqui, que é uns king. Ó, o Pabllo fica incomodado com eles ó. Então galera, vou mostrar pra vocês aqui ó. Nesse aquário aqui atualmente nós temos nele uma piranha vermelha. Tá ali atrás. Olha lá. Vamos ver se dá pra ver. Vamos mostrar aqui direitinho. Olha lá. Uma piranha vermelha. Da barriga vermelha. E temos também uma Shanna Stewart. Olha aí galera. É uma cabeça de cobra. Um snakehead. É um snakehead top galera. Bem difícil, bem raro de encontrar. É um snakehead anão que eles falam. Que ele não passa dos seus, vamos dizer aí, não passa dos 15 centímetros. Vai de 15 até 20 e chega. Mas a maioria deles, a maioria não passa de 15, entendeu? Mas alguns exemplares aí chegam até 20 centímetros. E tem um azul na cauda, um peixe muito bonito. Muito bonito e agressivo. E antes que a galera fala aí que vai dar merda, eu vou tirar a piranha daí galera. A piranha não vai ficar aí dentro aí com eles não, entendeu? Não vai ficar aí não. Eu vou tirar ela daí porque eu já sei que piranha é muito difícil aí dar certo com outros peixes. Beleza? Ei, Pablo. Olha o Pablo querendo pegar o peixe. Pablo, não. E temos esse outro aquarinho aqui, ó. Que tá vazio, não tem nada nele. Já tá preparado aí pra receber o nosso peixe aí. Vamos ver qual o tamanho que ele veio, né? Dependendo como é que for, vamos ver o tamanho que ele veio. Se ele veio no tamanho menor, que eu tô pensando que veio, ele vai pra esse aquário aqui. Agora se ele veio maiorzinho, aí nós vamos tirar aqueles dali, dali. Vamos transferir eles e vamos colocar esse cara ali. E galera, tô muito contente desse peixe que tá aqui dentro aqui. É um peixe muito especial que no Brasil, eu nunca vi no Brasil. Nunca mesmo. Esse é um peixe que eu nunca vi. Pode até ter, mas eu nunca vi. É um peixe muito especial até aqui na Europa. É muito difícil de ser encontrado. E eu dei sorte de encontrar ele aí. E quando eu encontrei... Quando eu vi no site, eu já encomendei logo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas aí. Vamos abrir aí o recipiente. Vamos lá. E galera, vou falar pra vocês. Eu vou abrir em silêncio, porque se o peixe estiver morto, aí eu vou ter que mandar o vídeo pro pessoal lá da Oceano Blue, que é onde eu comprei o peixe. Então, aqui ó. Oceano Blue. Então, vou abrir o... Vou abrir a caixa aí em silêncio, beleza? Aí você se aproxima mais também. Minha cinegrafista. Se aproxima mais a caixa. Pode vir pegar sua caixa. Tá pegando tudo? Um folhetinho, um cartãozinho, um coletinho, um cartãozinho e vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui eu não sei pra que que serve. Ah, esse aqui eu acredito que seja pra temperatura, eu acredito que seja. Quando eu comprei a snakehead, veio também isso aqui, ó. Veio também isso aqui dentro. Só que eu não consegui filmar pra vocês, mas estamos aí, vamos filmar isso. Vamos ver o tamanho do saco. Tá vendo o saquinho pequenininho. Tô nem conseguindo ver. Para, para, para. Ah, deu pra ver. Tá vivo, hein, galera. Deu pra ver o cara aqui dentro, hein. Pera aí. Esse aqui. Dá uma olhada, galera. Dá uma olhada. É um lagostinho azul, só que ele tá bem pequeno, então não dá, a cor dele não fica tão forte. Mas quando ele crescer mais um pouco, o azul realça bastante. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar pra aclimatar aí. Vamos aclimatar. Essa galera. Essa galera. Hum. 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 Ah. Um segundo que eu já volto já Que eu vou ter que tirar um pouco de água dali Pronto Vai desvaziar um pouco Tirando um pouco de água daqui Agora vamos deixar aí Deixar um tempinho aí Pra poder aclimatar Beleza? E já já a gente volta Então galera Devidamente aclimatado Agora vamos soltar o cara Eu acredito que ainda não deu pra vocês Identificarem Calma aí que eu já vou Pegar isso de pertinho pra vocês verem Vamos soltar também O lagostinho É isso que conseguiu uma amostra Descidental com qualidade para lapidação Então ela tem prato com as frequentes Rachaduras Que pedem uma qualidade de lapidação Por isso mesmo Só especialistas em lapidação Conseguem gravitar Qualidade quando vai embora O fascínio dessa pedra Está justamente na sua raridade E da pedra Que entrou para os recordes Que é o mineral mais raro Esse ano 2005 Existe uma pedra de santo Que mostra esse mineral Que é a pedra de catalogadas Então essa raridade É o que atrai mais As pedras são procuradas Geralmente Vambora lá galera Dá uma olhada Na nova joia do canal Quem souber que peixe é esse Escreve aí na descrição Na descrição não Escreve aí no comentário Beleza Dá uma olhada Naquele lagostinho galera Lagostinho blue Top demais Top demais Dá uma olhada Nessa joia Olha os dentes Desse cara Quem já sabe Que peixe é esse Escreve aí No comentário Está muito estressado Então está sem cor Não é um peixe colorido Mas tem uma corzinha Não é um peixe colorido Não é um peixe colorido Mas tem uma corzinha E isso valoriza bastante As pedras também Então pessoal Vocês acharam De conhecer mais Essa curiosidade Sobre essa raridade Uma pedra Existem duas pedras Mais raras Do que o diamente Mas a gente vai falar Delas E outras pedras Você já pensou Em colocar Olha os dentes Desse cara É galera Acertou quem Escreveu aí Golias Tigre Hidrocínus Golias Hidrocínus Golias Top Né Demais Né African Golias 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 Tigre Golias Golias Tigerfish Pelos americanos Aí Olha aí galera Esse é um peixe aí Que pode chegar Até 2 metros E 10 De comprimento Mas O normal dele É 1 metro e meio O normal Aí galera Voltando aqui Deu um tempinho aqui Pra ver se Desestressava um pouco E desestressou um pouco Olha Olha que da hora A cauda dele A parte de baixo Da cauda dele Ela é Vermelha Olha aí Tá vendo Já começou a aparecer O vermelho Da cauda dele Ó Acabou de chegar Querendo agredir minha mão Ó Medo nenhum Que top Galera Que top Que animal top Ó Vamos ver se ele vem Agora pouco ele veio Lagostinho também Que lagostinho Lindo Ela tá querendo Pocar um Pocando na toca Já Pra se esconder Em breve aí Vamos ter alimentação Vou alimentar eles aí Pra vocês verem Acompanha aí E quem não é inscrito Peço a vocês Que se inscrevam Se curte Esse tipo de conteúdo Deixe seu like Beleza Comenta aí No vídeo O que vocês acharam Do novo Do novo peixe Do canal E vão vir Muitas novidades Eu optei Por escolher esse peixe Porque é um peixe Diferente Entendeu Pra quem acompanha O canal aí Sabe que eu sou Sou fã De peixes predadores E E agora Que nós estamos Aqui na Europa É A intenção É trazer Peixes diferentes Aí pra vocês Curtirem Beleza E esse é o primeiro Grande predador Que a gente pega Aí O canal Aí Beleza Olha aí Golia Tigerfish Top né Galera Top Espero que ele fique Com a gente Por muito Muito tempo Espero que ele Cresça com a gente Não dá pra ver Ter noção De tamanho No vídeo Mas ele tá Bem pequeno E deve tá aí Com seus 10, 12 centímetros Mais ou menos Muito legal Gostei muito Do tamanho dele Que pra crescer Com a gente Aí Beleza Vai crescer Com a gente Em breve Vai ter alimentação Dele E ali Como eu tinha Falado Mostrado Olha lá O piranha Já tá se escondendo Já Tá querendo Se esconder Já se escondeu Já O piranha De barriga vermelha Não vai ficar Aí Vai sair Daí E aqui É a nossa Chana Stewart Predador Incrível Também Lindo 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 Não vou nem Alimentar eles Hoje Vou esperar Vou aguardar Aí Vou deixar Pra alimentar Eles amanhã Aí Eu vou Vou registrar Aí pra vocês Beleza Então Vou deixar Vocês curtindo Mais um pouquinho O Golia Ah E falar Falar nisso Aí Quem Quem Já acompanha O canal Sabe que eu Coloco o nome Nos peixes Da gente Aí Então Quem quiser Opinar Vai ser Bem-vindo As opiniões As sugestões As sugestões De nome Pra esse Cara Beleza Quem tiver Afim De opinar Deixa No comentário Sugestão De nomes Então É isso aí Galera Feliz da vida Por voltar Aí Aí Ó Feliz da vida Por voltar Aí Então Acompanha Gente Aí Ativa Aí O sininho De notificações Aí Beleza E quem Não é inscrito Se inscreva Quem gosta Desse tipo De conteúdo Aí Já deixa O like Aí E até O próximo Vídeo Valeu